Não, não dava. Estiver travando aí, rapaziada, peço desculpas aí. Mas é que atualizou a placa de vídeo e eu esqueci de atualizar uns bagulho aqui no jogo. Então, vou ter que esperar entrar no jogo pra conseguir atualizar. Caralho, o Thanos é muito lindo, né, velho? Na moral. O personagem mais lindo da vida. Olha isso aí. Pelo amor de Deus, sou apaixonado desse personagem, mano. Tá travando pra cacete. Tá, dá pra mudar a configuração aqui. Vamos mudar a configuração aqui. A distância de visão, isso aqui deixa desligado. Textura deixa médio, efeito deixa médio. Próximo acertamento deixa médio. Acho que isso aqui funciona. Nossa, mas daqui ficou horrível. Pelo amor de Deus, não, tá de sacanagem. O que que foi que será que eu coloquei? Será que foi a sombra? Não, nossa senhora, eu mudei alguma coisa que foi horroroso isso aqui. É, o pós-processamento? Nossa, ficou feio demais, mano. Pós-processamento, baixo. Efeito alto. Cara, tá muito feio, mano, essa bagaça. Que isso, parece que eu tô jogando Minecraft, mano. Eu, hein? Anti-alize, deve ser isso aqui. Não, não é isso aqui, com certeza não é. Caralho, viado, o que que eu fiz aqui, mano? Aí, melhorou. Resolução 3D? Não, pô. Ah, tá, resolução 3D, 100%. Tá, então vou deixar isso aqui longe. O que mais que eu mudo aqui, Cíntia? Pós-processamento desligado. Danilão é tão fofo, né? Um cara lindo. O sombra vai deixar médio, o anti-alize deixa desligado? O que que eu faço nesse bagulho? Não, deixa desligado essa merda. Esse aqui tá bom. Aí, beleza, fechou. Agora tá nice. Tá, o que que eu faço aqui agora? É soltando os irmãos, não preciso... O que que é isso? Nossa. Cara, essa corridinha dele aqui tá meio suspeita, hein, mano? Vamos ver qual que é da fita. E aí, irmão? Não quer trocar ideia, não. Sem ficar... Sem estar aqui e trocar ideia com meus mano. Passamos por poucas e boas nos últimos anos e muitas situações que nem devem se lembrar. Vocês lutaram bem. Mas até libertarmos o ponto zero, vamos enfrentar ameaças como a realidade final. Ou piores. Não vai ter escapatória. É por isso que eu preciso da sua ajuda pra destruir a ordem imaginária. Enquanto ela estiver explorando o ponto zero, ninguém estará seguro. Mano, os caras tão fazendo... Os caras tão fazendo escola com o Marvel? Porque tão fazendo tudo se ligar. Parece uma história da Marvel, mano. Nossa, as vidas nunca mais serão a mesma. Precisamos enfrentar o inimigo, nos juntarmos e não sei o que lá e... Blá, blá, blá. Caralho, o que que é isso, véi? Que loucura é esse, irmão? Que loucura, loucura? Entendi, foi nada, mas beleza. Mano, sempre tem uma skin no passe que te faz comprar o personagem. Passe, tá ligado? Essa claramente é a skin do Homem-Aranha que faz você comprar o passe. Caralho, o Dwayne Jones deve ter ganhado uma grama pra aparecer aqui, hein? Zerei o Fortnite. Vamos ver o que tem aqui de bom no passe? Mudou, mano. Isso aqui já era assim? Ou mudou pra agora e faz tempo que eu não entro nesse jogo? Porque faz muito tempo, então eu não sei se já era assim o passe. Mas enfim... Xanta, traz de Xanta, traz de Ronin. Ronin é dos Vingadores, né, mano? Não sei se é a mesma ideia. Gostei dessa picareta. Flor de Lotus. Meio paia, não gostei não. Calma aí, que que é isso, véi? Não, que comprar o passe, calma. Quero só ver o bagulho... Caralho. Recarga lunar. Não entendi muito bem qual que é essa fita aqui. Tá, mochilinha meu paia. Meu paia. Isso aqui é da hora, hein? Gostei. Ronin Índigo. Caralho! Isso aqui é da hora, hein, mano? Imagina o Thanos andando com uma motoca dessa aqui, ó. Eita! Brabo. Tenente Lauro Lhama. Entendi. Já tava assim. Pode crer. Não faz tempo que eu não entro mesmo. Tenente Lauro Lhama Forças Especiais. Caralho, isso aqui é uma Asa Delta? Meu divino. Que emoji que é esse aqui? Esse é meu emoji pro Danilão, ó. Aí, Danilão, pra você. Awww. Ô, desgraça. Ronin com colete. Protetora. A Sintia deve ter gostado dessa aqui, porque a Sintia só gosta de mulher. Protetora com chapéu do avesso. Uma mochilete. Quer uma mochila de chiclete? Gomes... Meu Deus. Gomes de... Demas... Nossa. Gomes de Mascar. Puta que pariu. Não, essa eu preciso bater palma. Eu tenho que bater palma, porque o cara que fez esse nome aqui é um gênio. Gomes de Mascar, velho. Que que é isso? Esse cara é um gênio do bagulho, velho. Tá maluco. Essa skin parece muito de desenho animado. É bem a... É bem a... A da outra temporada eu vi, a do Rick and Morty, né, mano? Vindicta. Ronin com capa. Mochila de viagem afiada. O taco do Negan. Copiaram esse aqui do Negan, hein? Esse aqui claramente foi uma referência pra The Walking Dead. Os caras copiaram mesmo na cara dura. Cara, essa skin aqui, velho. Vai todo mundo comprar só por causa dela, velho. Mano, tá maluco. Isso aqui é absurdo, velho. Olha essa skin, que coisa mais linda. Era o que eu tava falando pra Cíntia. Eu achei que os caras aí... Os caras iriam colocar essa skin como... É... Na loja. Porque querendo ou não, pra você ganhar mais dinheiro, se você botar uma skin desse nível na loja, você ganha muito, muito mais dinheiro, né, mano? Mas aí os caras decidiram botar um passe. Não entendi muito bem, mas... Página 9. Ah, o bagulho é lá pro último nível, mano. Até eu pegar essa bagaça aqui. Tá, esse aqui é o emote. Ó, essa azar delta é da hora, hein, mano? Essa azar delta é pica. Caraca, velho. Marreta do aranha também sensacional, velho. Esse daqui também é muito bom. É, o Homem-Aranha... Esse daqui eu não sou muito fã não, mano. Prefiro ele... O Homem-Aranha, mano. Vamos comprar aqui. Pô. Vai Corinthians, é isso, pô. Até eu que não jogo, vou jogar só pra ter a skin do Homem-Aranha, mano. Tá maluco. Então, Danielão, mas aí... É por isso que eu tô falando. Tipo, depende do que os caras querem. Se os caras querem mais gente no jogo e mais gente jogando pra, tipo, apresentar isso pra... Ó, tivemos um aumento de tantos por cento de pessoas e eles passam tantos por cento jogando. Entendeu? Aí, com certeza, isso aqui vale muito mais. Mas se os caras querem só dinheiro, valeria muito mais os caras botar na loja, tá ligado? Como assim, tem branco? Eu não vejo esse branco aí, não. Beleza, compramos o passe. Não, não vou comprar nível, porque eu tô pobre, meu amigo. Não quero comprar nível. Cara, eu lembro quando eu comecei nesse jogo, cara... A loja tinha putinha... Era três skins e... Era três skins, uma dança, um não sei o que, não sei o que lá. Agora, olha o tamanho dessa loja, velho. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, mano. Tá maluco, muita coisa. Ih, cara, é o... Nossa, esqueci o nome dele, velho. É, eu tenho essa skin. Ah, de graça, né, velho? Vamos pegar. Branca ali na outra parte? De parte. Ah, deve ser aqui. Ah, feio pra caralho também, mano. Tá maluco. Não gostei também, não. Mano, o bagulho é o Homem-Aranha clássico, velho. Não precisava ter mais nada no passe. Se o passe fosse só o Homem-Aranha, já... Mano, tipo assim, não precisava ter mais nada no passe. O Homem-Aranha podia ser o 100. Você tinha que fazer o bagulho todo pra chegar no 100 e pegar o Homem-Aranha. Mano, os caras iam fazer o bagulho chegar no 100. Foda-se, tá ligado? Não faz nem sentido, velho. E eu comprei essa bagaça só pelo Homem-Aranha, velho. O resto pra mim é que se foda. Mas agora, com esse novo esquema deles ali, tu não precisa desbloquear em ordem igual a gente fazia antes, tio. Tu pode ir desbloquear três de uma página e passa pra outra página. Ah, é, gente? Eu posso desbloquear o Homem-Aranha já? Não. Ah, então... Preciso desbloquear... Não, ou. Pelo amor de Deus, né? Mas não precisa chegar no nível 100. Ah, Cintia, aí tá de brincadeira, né? Você fala o bagulho nada a ver, velho. Lógico que é. Você não precisa desbloquear em ordem. Você desbloqueia na ordem que você... Não, você fala pra mim. Não precisa desbloquear em ordem. Daí eu falo, posso desbloquear o Homem-Aranha? Você fala, não. Ué, mãe, o que é isso? Então, não tô entendendo. Tem que desbloquear uma certa quantidade. Ah, ô, ô, ô. Não sabe, não sabe. Caralho, meu mapa tá tudo fechado. Ah, onde vamos, Cintia? Nem sei, não sei nem se meu jogo vai aguentar. Já falei, troca esse PC velho aí. Como aqui? PC velho igual você. Não, vamos lá no meu. Marquei primeiro. Não, nem sei onde tu marcou. Ai, meu, o jogo tá travando. Não consegui jogar isso, não. PC ruim. E vai ficar ruim agora por um bom tempo. PC ruim. Você colocou tudo no mínimo? Tá do jeito que eu jogava antes. Bota mais baixo, meu Deus do céu. Para de ser cabeça. Não adianta muito, não. Não adianta o quê, irmão? Você quer jogar o bagulho ou você quer ficar vendo? Eu já botei no modo desempenho e continuo a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Mas é uma orelhuda, né, mano? Depois eu quero bater nessa menina, ela não sabe por quê. Ô, desgraça. Nossa, até para mim tá dando umas travadas, velho. Tá dando umas travadas na live aí, rapaziada. Tem gente atirando aí já. Nossa, um monte de arma nova. Vem cá, Cintia. Eu não tô conseguindo nem me mexer direito. Pô, essa arma que eu peguei tem mira. Que arma? Ah, conforme o jogo vai carregando, ele vai dando uma melhorada. É igual cabelo. Caralho, uma lema pulando ali, velho. As lemas são vivas agora há muito tempo. Só que se demorar para matar ela, vai melhorar. Tá. Tá. Olha lá, o cara foi mexer com ela, demorou para matar, ela foi embora. Não, foi embora não, né? Pega ela. Não, ela foi embora. Não existe mais. Ah, é? Toma um chudão aqui. Cintia, tem um chudão lá em cima. Alguém usou a van? Não. Não. Eu peguei uma arma muito doida aqui, eu fui atirar no cara, a arma tinha mira. Cara, uma cabana, velho. Que que é isso aqui? Eu também não entendi pra que que serve isso, não. Caralho, que que é isso, velho? Eu, hein? Jogo louco. O que? Comprar barraca? Caralho, baita bala essa daqui, mano. Cara, tem um pneu aqui, mano. O pneu é pra botar no carro, ele fica melhor pra subir morto. Meu Deus, Jogo. Que loucura. Vou ter que mudar. Onde que tem o bagulho em modo desempenho aqui, Cintia? Só pra eu testar, pra ver se vai ficar melhor. Tem que... Tem que trocar e reiniciar o jogo. Ah, então não adianta fazer agora. Mas eu acho que já tá de boa, né? Deu uma engasgada pra mim no começo também, mas depois ficou de boa. O meu parou aqui. O meu parou também. Devia estar carregando também, era a primeira vez que a gente tava entrando. Tem bom em algum lugar aqui. Tem um cara aqui vendendo um negócio que eu nunca vi. O que que é isso aí que tu tá vendendo, cara? Cintia, o menino estude aqui em cima. Ah, não quero esse aqui não. Vou pegar esse daqui. Tem espaço pra me carregar mini shield, hein? Tem. Fica em cima. Os pop aí de Fortnite, meu parceiro. E galinha, vou matar a galinha. Matei a Cintia. Oh, bad. Começou. Você que atirou? Ah, não. Tá aqui embaixo. Essa arma é boa. Gostei dessa daqui, véi. Cheio de coisa de Natal. Será que porque tá chegando no Natal? Ou não? Acho que não, né? Não deve ser por isso, não. Tem cara aí na frente, hein? Tem um balão na direita ali. Vamos testar a sniperzinha. Vamos ver se não é match o balinho de sniper. Você que matou? Boa. Tem mais nega aí, hein, Cintia? Tá quebrando lá pra subir. É o que? É o lobo que tá quebrando lá. Tá tentando ir no cara. Vamos pegar o balco aqui em cima rapidinho. A gente já desce. Vambora matar esse cara. Tô achando o jogo estranho quando eu me morro. Cuidado, hein. Tem gente aqui. Tinha um lobo aí. O cara foi embora de moto, eu acho. Cara, esse... Essa mistura de... Ai, caralho. Essa mistura desse jogo com... Com Ark Survival tá meio estranho, véi. Nada a ver. Pra que caralho tem bicho aqui, véi? Tô mal o troço aqui que o cara... Comprei um negócio que eu nem sei o que que é. Tem cara aqui, hein. É ali no posto, ali, ó. Tô vendo. Bora. Ó o outro, o outro tá lá embaixo. Tá vindo. Correndo. Você que tá jogando essa porra? Tá explodindo o posto. Ah, tá. Deitei um, mas ele levantou o outro. Caralho, essa arma é muito boa, véi. Bicho, tem um recolhe do caralho, mas é muito boa. Vai acabar minha bala de AR. A minha tá lá. Pega o kit aí, que você vai precisar. Não? Ih, a gente tá longe. Vou pegar o kit. Pega o kit aí, eu não peguei não. Tô com dois kits aqui. Tô tomando tiro, eu acho. Não, tô matando os lobos que ia correr atrás de você aqui. Eu sei que tem bicho faz mó tempão, Adilão. Mas não faz sentido ter bicho aqui nessa merda, não, irmão. Caralho, uma sniper de cinco, três tiros. Tá bom. Para de ficar cornetando. Vem jogar com nós aí, ô rapariga. É, qual que é o sentido de ter bicho, véi? Eu não vou conseguir chegar lá, não. Tem que procurar um carro, pô. Tem que procurar um carro, pô. Temo bem, Sinti, eu confio. I trust. I trust. Cara, mas eu adorei essa arma aqui, mano. Rifle de assalto MK7. Muito boa, véi. Tem gente atirando aqui na direita. Caralho, não chegamos ainda, véi. Caralho, não chegamos ainda, véi. Fica parado, Sinti. Fica o barão aqui na água, tem que sair da água. Errei. Errei de novo. Eu tenho um kit pra você. Tem fogueira aqui, amor. Vem cá. Junta aqui, vou ficar agarradinho na fogueira. O que que é esse bagulho aqui? Névoa de cura. Nunca vi isso. Dá pra espirrar em mim? Não. Toma. Ih, tem 135 uso. É, porque eu usei um pouco. Ah, eu já tô curada. Caralho. Então aproveita pra segurar isso aí, que você vai ter que se curar daqui a pouco de novo. Caralho, ficou tudo embaixo. Tirou no outro barão. Acertei dois tiros nele lá. Tem um outro aqui do outro lado. Ele tá atirando em mim. Não, não tô vendo ele. Aqui na frente aqui, ó. Deve tá na moita. Ó o amigo dele aí. Tá subindo. Tá aqui em cima. Tomei tiro lá de baixo, lá da ponte. Tá. Tá comigo? Não, né? Não, eu tomei tiro lá da ponte. Vem cá, vou usar um jump. Como é que eu uso a jump aqui? Tem que matar os caras lá da ponte. Ué, caralho. Você quer que eu faça o quê? Esconde aqui, tá suave. Eles não vão me enxergar aqui, não? Será que vale ir lá buscar o... O quê? Não, eu tomei aqui. Agora... É? É. Tá. Olha o cara ali. Tava vendo já, tá aí embaixo. Tá, eu contra dois e contra um. O problema é onde tá esse outro cara, velho. Já era, eu tô morto. Cara, essa arma é muito boa, velho. O que tá acontecendo? O cara reviveu o amigo. Porque tava sozinho. Olha lá, tá vindo lá, ó. Não, esse aí eu tô vendo. Esse aí foi o que eu dei bala. Não, ali, vindo ali, ó. Ali aonde, meu amor? Ali ou na direção do caminhão vermelho ali, ó. Olha lá, ó. Lá na ponte lá, ele tá te vendo. Eu não tô vendo ninguém, não. Ele tá te vendo. Eu com certeza não tô vendo ele. Bata a cabeça aí, não. Fala, piratão, boa noite. Fala, tio. Vira um pouquinho. Aí, aí, na tua frente. Aí, na tua frente, na tua frente. Olha lá, ó, lá, ó. Batendo lá, ó. Não vejo, velho. Tão vindo. Exatamente na tua frente, meu bem. Olha ali. Eu tô olhando, cacete. Não tô vendo, caralho. Eles vão apontar ali na montanha, ali, já, já, lá, ó. Olha lá, passaram. Ah, agora eu vi. Nossa, eu tava olhando pro outro lado, velho. Olha os caras dali. Ele vai tretar com os outros dois agora, lá. Assim que é bom. Vou deixar os caras tretar. Pegar uma visão privilegiada aqui. Morreu. Sobrou um. Sobrou um só. Já me viu. Meu Deus, eu sou bom demais nesse jogo, Cíntia. Bate palma. É a primeira partida, você já ganhou o mochilinha, cara. A outra porra, você ficou lá há 15 anos. Nossa, o rei nunca perde a majestade. Eu jogo demais. Obrigado, obrigado. Já foi a partida já pra amanhã. Esse é o jeito que eu sei jogar, mano. O famoso cagão. Se esconde, os caras se matam, ficam sem vida. Você só chega lá e mata e fala, nossa, easy piece, jogo demais. Mas, na verdade, você não joga nada, porque você ficou escondido. Os caras fizeram tudo, tá ligado? Essa é a fita. Cadê o Danilo?